Gente, agora um alerta para evitar que você caia no golpe do falso advogado. Já ouviu falar desse? A vítima é uma mulher que, apesar de todos os cuidados, ainda caiu na conversa do estelionatário e acabou perdendo uma bolada. Tatuzinho está na área, já coloca ele aqui comigo. Tatuzinho, faz o seguinte, explica para a gente aí que golpe é esse, quais os cuidados aí que devemos tomar, inclusive, meu irmão. É com você. Muito boa tarde. Fala, Fred. Boa tarde para você. É todo mundo ligado no Balanço Geral aqui em Brasília e também em Goiás, onde nós estamos, na cidade de Águas Lindas de Goiás, maior cidade do entorno. Para falar de um golpe, Fred, onde os golpistas, eles conseguiram burlar não só a vítima, mas também o escritório de advocacia dessa vítima e também até mesmo a própria justiça. Olha onde os golpistas estão agindo e indo parar. Não respeitam nem o poder judiciário do nosso país. O que que acontece, Fred? Por meio de uma fraude, o golpista descobriu que a vítima, dona Maria Alcilene, 47 anos, vendedora, ela que deu uma entrevista para a gente, daqui a pouco tem matéria dela, o que que ela explica? Ela tinha uma ação no INSS, ou seja, desde 2014, só que uma ação que ela nunca ganhava, estava demorando, e ali esse golpista conseguiu todos os processos, conseguiu se passar pelo advogado dela, com foto do advogado dela, número do advogado dela, e ela acabou caindo nesse golpe. O que que o golpista disse para ela? Olha, dona Maria Alcilene, para nós, a senhora ganhou essa causa, mas só que para a senhora receber o dinheiro, nós fazermos um TED para a senhora, a senhora tem que fazer alguns PIX. É questão de taxas cartorárias. A senhora faz esse PIX de mil, depois dois mil, três mil, e aí esse dinheiro automaticamente vai cair na conta da senhora. Ela acreditou, porque tinha tudo, Fred, muito bem, bonitinho, planejado, com algo realmente do número do processo, ou seja, não teve como ela duvidar. É nessa hora em que ela faz o PIX para a conta do golpista, achando que era o advogado, num valor de mais ou menos cinco mil reais. Só que depois, esse golpista acabou bloqueando ela, acabou não conversando mais com ela, e aí ela viu que tinha caído no golpe. Ela chegou a procurar o escritório de advocacia e disse, olha, tem alguém se passando até mesmo por nós, aqui do escritório de advocacia. A filha dela, que foi bem esperta, chegou a entrar em contato com a pessoa que tinha recebido esse valor depositado pela dona Maria Ocilene, e descobriu que era um homem lá de Fortaleza, capital do Ceará. Chegou a conversar com ela, mas de repente, depois, ele acabou bloqueando a própria vítima. Esse caso foi parar na Polícia Civil, Fred, registrou-se um boletim de ocorrência de golpe, estelionato, fraude, e aí agora a dona Maria Ocilene busca por justiça. Mas vale ressaltar, né, Fred? Nenhum banco, nenhum escritório vai ficar mandando mensagem, WhatsApp, para dizer, olha, a senhora ganhou uma causa, mas para a senhora receber esse dinheiro, tem que fazer um PIX de taxas de cartório. Ou seja, ninguém faz isso. Então, todo cuidado é necessário. Nós conversamos com ela, ela está abalada emocionalmente, tem problemas de saúde físico, e agora o psicológico está pior, porque ela toma bastante medicamentos, está afastada e não sabe o que fazer, mas espera por justiça. Fred Linhares. Rapaz, você quer ver esses estelionatares ficarem bravos? Porque não é a primeira vez que aconteceu, e nem vai ser a última também, não. Você quer ver o cara falar, ó, você ganhou 10 mil reais, mas para você retirar o seu dinheiro, você tem que pagar dois. Você fala para ele, então faz o seguinte, pega dois desse dinheiro e me devolve só os oito. Pega dois desse dinheiro e me devolve só os oito. Pronto, fechou a conta. Fechou a conta. Aí eles ficam bravos, porque eles sabem que você não vai cair no golpe. Mas não, a pessoa vai, gente, de boa fé, de boa fé, porque estelionatário tem uma lábia muito grande e qualquer um é capaz de cair. De boa fé, fala, não, você tem que depositar os impostos lá, os impostos aumentaram, carga tributária, e aí, pai e tal, reforma tributária. Me dá aí o dinheiro do imposto, eu vou mandar o seu dinheirinho. A pessoa vai lá de bom grado e manda. Mas é golpe. Mas é golpe. Atuzinho, obrigado pela explicação, meu irmão. Um abraço grande para você. Daqui a pouquinho eu te chamo mais, tá bom?